O deputado da direita me falou assim, ô Freixo, tu acredita mesmo nessas coisas que você fala, cara? E aí eu achei engraçado ele me perguntar isso, né? Aí eu falei, claro, pô. Aí eu olhei pra ele e falei, claro não, né? Porque muita gente aqui fala o que não acredita, né? Você tem razão em perguntar isso. E aí ele falou, não, porque se você realmente acredita em tudo que você fala, é porque você é louco. E aí eu achei bom isso, porque eu acho que a gente é um pouco louco mesmo, né? Eu acho que ele tem razão. Mas é uma loucura que talvez conserte o mundo, né? Talvez conserte essa cidade, porque a razão deles é uma razão que não nos serve, é uma razão que não nos alimenta, é uma razão que não nos satisfaz, né? É uma razão que é indiferente ao assassinato de um jovem universitário na UFRJ por ser gay, é indiferente ao assassinato, ao extermínio de jovens das favelas, é indiferente à violência contra as mulheres. Essa razão não nos interessa, é melhor a loucura. É melhor a loucura que nos arrasta e que nos faz encontrar assim. Enfim, se eles dizem que eu sou louco, talvez é porque a gente esteja no caminho certo.